E será que a Disney está fazendo boas animações originais no Disney Plus baseado nas suas animações clássicas? E chegou no Disney Plus a série Zootopia+, série essa que é baseada no universo de Zootopia. Pra quem não sabe, não assistiu ou nem sabia que existia essa série, Zootopia+, pega pequenas situações envolvendo o universo de Zootopia e através disso cria pequenos episódios, episódios envolvendo essas histórias. Então pega histórias como, por exemplo, a da preguiça que fez bastante sucesso na época que lançou o filme que seria uma preguiça que trabalhava no Detran e era muito lenta pra fazer suas ações colocando ela no restaurante com uma outra preguiça tendo um encontro e mostrando como seria esse encontro de duas preguiças, aquela lentidão delas, essa comédia que já tinha funcionado no filme. E esse é um caso de vários que cada episódio vai mostrando dentro do universo de Zootopia. E eu esperei sair a Zootopia+, pra ver se eles iam acertar ou não nessa série pra fazer um vídeo falando se a Disney Plus está acertando nas suas séries originais baseadas em animações deles ou não. A resposta pra mim já é de cara não. E aqui eu vou explicar porque eu acredito que a gente criou a expectativa pra essas séries que o Disney Plus iria lançar, porque eu acho que não tá dando certo, e depois eu vou falar se tem uma solução e se eles querem ou não dar uma solução pra isso. Vamos começar falando um pouco sobre expectativa. Porque é normal e natural criar expectativa pra essas animações que a Disney Plus está fazendo para o seu catálogo original. A expectativa é clara porque se você for ver ao longo dos anos, os streamings foram crescendo muito. Desde que a Netflix popularizou os streamings e outros streamings foram surgindo, você podia ver que eles iriam trazendo muito conteúdo original. E se esses lugares conseguiam ter a sua mão mais própria pra fazer seus conteúdos originais, imagina quando chegassem streamings realmente com nomes já fortes dentro do seu catálogo, como a Disney. E a Disney já chegou prometendo isso. E não tem uma pessoa que viu que o Disney Plus ia lançar e não ficou empolgado imaginando vamos ter mais séries e mais produtos originais da Marvel. Vamos ter mais séries e mais produtos originais do universo de Star Wars. E vamos ter mais produtos e séries originais do universo da Pixar e da Disney. É inevitável. E aí já lançaram a série da Marvel, lançaram a série de Star Wars, e a Disney e a Pixar também não iriam ficar fora disso. Então é por isso que a gente criou uma expectativa. Porque a Disney e a Pixar, desde sempre, consegue construir e apresentar personagens e universos fantásticos e empolgantes que é óbvio, que faz com que o público como um todo se apaixone por eles. Então você ter mais tempo nesse universo, saber que esse universo pode ser mais explorado, expandido, acaba inevitavelmente criando uma perspectiva e criando uma empolgação que pode ser que a gente reveja mais esse universo. Tenha mais deles dentro desse mundo que a gente tanto gosta. E aí a Disney meio que anunciou suas séries, algumas séries que ia ter. Então a expectativa foi criada a partir disso. E agora eu vou falar por que eu acredito que não deu certo. Bom, eles já lançaram algumas séries dentro do Disney Plus envolvendo os universos da Pixar da Disney. Você tem a Vida do Doug, que é o Doug do Elpis Altas Aventuras. Você tem a série do Baymax, que é voltado no Baymax, do Big Hero 6. Você tem o Carros na Cidade, que é baseado no caos. Você tem os Outopia Mais, que são as séries que vêm na minha cabeça agora. Isso sem contar o Enrolados, que também teve a sua série original. Tirando o Enrolados, que eu vou falar um pouco mais na frente, nenhuma dessas séries pra mim funcionou como deveria. Ah, faltou uma série, porque eu também esqueci, mas é bom falar. Monstros no Trabalho também é uma série original que eles lançaram no Disney Plus. E pra mim nenhuma dessas séries deu certo. Não que elas sejam séries ruins. Pra mim, todas são assistíveis, são interessantes, dá pra passar o tempo. Mas nenhuma consegue mostrar a grandeza que esses universos nos apresentaram no cinema. E não, obviamente eu não espero que seja do nível do filme original que foi pro cinema. Mas essas séries não conseguem nem trazer algo próprio, algo legal pra gente ver. Como, por exemplo, expandir mais o universo, trazer algumas coisas mais interessantes em questão de desenvolver mais personagens, apresentar personagens futuros que vão fazer com que novas gerações queiram mais ver essa série, vão atrás da animação. Nada disso essas séries conseguem fazer. Elas são séries esquecíveis, que deveriam ser comentadas a semana inteira, as pessoas deveriam idolatrar elas por elas serem séries totalmente envolvendo universos que marcam tanto a Disney como um todo e a Pixar. E mesmo assim, elas não conseguem marcar porque elas são esquecíveis. São aventuras que você vai sentar e simplesmente passar e não se importar. E não que isso seja ruim. Existem séries que eu acho que podem funcionar assim e que eu acho que tem que ter séries assim, séries mais bobinhas, séries mais divertidas de se assistir. O problema é que a Disney só faz séries assim, séries que parecem que eles só querem colocar pra ter um catálogo no Disney+. E eu acho que esse é o ponto principal pra mostrar como essa não é a primeira vez que a Disney faz isso. Ela não se preocupa com o universo que ela tá criando, com o universo que ela construiu já há muito tempo atrás. Ela foca só no dinheiro, pensa só no lucro como um todo. Eu vou voltar lá nos anos 90 pra falar sobre o mercado de home video, pra poder falar como a Disney não é a primeira vez que ela faz isso, pra mostrar como ela provavelmente não vai mudar a série do Disney Plus a partir daqui. Nos anos 90, o que fazia muito sucesso era o mercado de home video. Pra quem não sabe, VHS e futuramente DVD e depois Blu-ray faziam tanto sucesso que eles davam mais da metade do lucro que o filme recebia. Às vezes ele era um lucro total, às vezes ele era quase o filme inteiro. Por quê? Porque era muito forte o mercado de home video. Eles vendiam muito. Tinha filme que eu lembro que lançava no cinema e ele praticamente ficava uma semana porque eles sabiam que ele ia ir pro mercado de home video o mais rápido possível e ia fazer com que ele tivesse mais lucro, bem mais lucro, do que o próprio cinema. E é por isso também que tinham filmes que eram feitos para a TV. Porque o mercado de home video era muito forte. A Disney, vendo isso, ela criou a sua área de estúdio, dentro do estúdio da Disney, onde era Cartoon Toons, onde eles criaram só animação pra TV. E a partir daí, no meio dos anos 90, eles começaram a lançar as suas continuações de filme da Disney. Começando com Aladdin 2, que era o retorno de Jafar. E a partir daí, saíram milhares de animações que a gente conhece. Algumas são muito boas, algumas são boas, mas de modo geral, a maioria é mais esquecível, ruim. Alguns até desrespeitam a animação original que a Disney fez. Caso, por exemplo, de Mulan 2 e Pocahontas 2, são alguns exemplos de filmes que aí até desrespeitam um pouco a animação original e até desrespeitam os personagens que a Disney criou no seu universo como um todo. Mas a Disney não se importava com isso, porque de modo geral, ela queria entrar nesse mercado. Ela queria ganhar dinheiro em cima desses filmes que iriam pra TV. Então é por isso que a Disney não se importava muito se eles estavam respeitando a nossa animação, se estavam expandindo ou não o seu universo, se estavam trazendo coisas novas ou não. De novo, tem continuações da Disney que são fantásticas. Posso até fazer um vídeo aqui trazendo quais são o meu top 5, top 10, continuações da Disney preferidas, porque tem alguns que eu gosto muito. Mas se você pegar a maioria, não são filmes tão bons assim que eles lançaram. E de novo, alguns até desrespeitam a animação. Mas a Disney não pensava nisso, ela pensava no dinheiro. Então esse foi o motivo pra eles criarem uma área de animação focada em fazer a continuação da Disney. Onde tinha um orçamento muito mais barato, onde os diretores não eram diretores grandes, consagrados. Muitos eram diretores iniciantes que ainda não tinham tanta experiência na área. A animação era muito abaixo por causa do dinheiro que eles investiam. Ou seja, eles faziam animações com as coisas mais genéricas possíveis pra poder simplesmente ganhar dinheiro em cima de nomes clássicos que já tinham feito sucesso e tornado clássicos da Disney. E agora a gente volta pros dias de hoje. Onde o home video morreu, não existe mais o home video, ele não dá mais o dinheiro que ele dava antes. Ainda tem o home video, mas muito mais fraco do que ele era. E o mundo hoje em dia é os streamings. O que a Disney tá fazendo hoje em dia é exatamente o que ela fazia na época do home video. Eles pegaram, eles tocam agora na versão streaming. Eles tão pegando vários produtos que eles sabem que vai atrair o público pelo nome, pela força que a Pixar Disney criou quando fez esse conteúdo e está simplesmente usando esse nome pra jogar coisas no Disney Plus, pra ter coisas no catálogo, pra tentar atrair esse público saudosista, esse público nostálgico que quer ficar mais tempo nesse universo. E aí você tem séries como essa, que de novo, eu não acho nenhuma até agora realmente ruim, mas nenhuma é marcante, nenhuma é empolgante, nem interessante, como poderia ser, menos enrolados. E enrolados eu deixei de lado exatamente por causa disso. Porque enrolados, ele é a prova viva que a Disney pode sim fazer uma série boa pro Disney Plus com um potencial gigantesco onde possa expandir o universo, trazer coisas mais interessantes, desenvolver mais esse universo. Enrolados, a série de enrolados, ela é muito boa. Ela é muito boa em relação a como eles expandem o universo, desenvolvem o universo, deixa os personagens mais carismáticos, mais envolventes. Se sair uma continuação de enrolados agora, tem um universo muito mais rico pra eles desenvolverem através dessa série. Essas outras produções, não. São produções que você assiste e você simplesmente esquece. Tanto que, eu até acho que se eles tivessem que nem a Netflix, e lançasse a série tudo de uma vez, como fez com os Utopia Mais também, eu acho que as pessoas assistem tudo de uma vez, comentam um pouquinho e esquecem. Como acontece que nem aconteceu com Monstros no trabalho, onde é lançado semanalmente, ao longo da semana você meio que esquece, se a série existe, você vai deixando pra assistir depois e você nunca assiste. Porque são séries esquecíveis. Eu acho que esse é o problema. Não são séries ruins, mas são séries esquecíveis que não respeitam esse universo como um todo. Então, pra mim, a solução seria o seguinte. Eles pegarem esse universo, continuar, claro, fazendo animações mais baratas, animações mais simples, como os Utopia Mais, mostrando aventuras nesse universo, que vai funcionar também, pequenos curtos. Mas, ao mesmo tempo, fazer séries querendo expandir e desenvolver esse universo. Eu acho que a Disney tem talento e, obviamente, a Disney tem talento. Ela tem potencial e, se ela quiser, ela pode fazer isso com os seus filmes. Mas ela não quer fazer isso. Ela quer simplesmente ganhar o dinheiro e ganhar público através do Disney Plus de uma forma fácil e rápida. E é por isso que acontece o que aconteceu hoje em dia. Eu já ouvi fazer esse vídeo exatamente porque eu lembro que, quando saiu o Disney Plus, eu lembro da empolgação que eu tive de saber que eu poderia voltar para alguns universos fantásticos que a Disney criou. E, hoje em dia, vendo isso, eu já crio uma expectativa negativa de que, talvez, eles só fiquem no básico mesmo, entregando o mínimo que eles podem só para ter mais conteúdo para o Disney Plus. E não pensando no universo como um todo, mas pensando realmente só no público e no dinheiro que eles podem ganhar em cima desse universo. Curte para fortalecer o canal e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou das séries que o Disney Plus lançou até agora? Tem alguma que você prefere? Tem alguma que você realmente gostou? Ou você esperava mais assim como eu? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo. E aí, o que você achou?